No começo tudo tava indo muito bem, aquela vida de solteiro frenética Até que eu conheci essa danada A princípio era pra ser coisa de uma noite só Só aquela vez, sabe? Só que não foi isso que aconteceu Eu me viciei, fui ficando viciado e minha vida virou de cabeça pra baixo Foi muito difícil pra mim, sabe? Essa é a história de uma danada que eu conheci Tinha tatuado em seu peito a frase e disse Ela vi, e assim que eu a vi, não me viu Fui invisível, impossível, meu ego é gigante Ela fingiu solicitação de amizade Seu nome em box, só de sacanagem Pra acabar com a friendzone, ela adora, ela ri Manda anjim e me responde, diz Que acha que é maldade, deixa um cachorro com fome Ou se ela vi, sua safada, cê não gosta de um bom moço Diz que não, diz que não Que aí eu como até o caroço Eu vou seu cão chupando manga Já que essa fruta é tão doce Eu comeria uma semana, mas tem que ser só por hoje Porque é sexo e eu não nego Não me entrega e também não me apego É só mais uma, só mais outra Na próxima eu juro que eu encerro Pente rala, whisky bala Em uma noite de excessos Cê me usa que eu te use E nós somos só objetos Carinha de anjo Fogo de diabo Fogo de diabo Fogo de carinha de anjo Fogo de diabo Fogo de carinha de anjo Fogo de diabo Bebeixado em div... De uma barbinha rabiscada Cê lá vi, são três anos Liberta dessa cordinha Eu quero ser do mundo todo Mas quero você só minha Você acabou com o nosso acordo Sabe que era pra ser só uma mina Cê tá pior do que cocaína Duas janelas, olha, sorri e empina Não era nem pra cê ter essa rima Só que esses olhos bidons São realmente olhos bidons Duas janelas, duas prisões Me arranca mil confissões Eu me joguei de cabeça Ignorei as condições Porque dê-me-se as condições Devagarinho cê criou seu monopólio Me ama e mente olhando dentro dos meus olhos A mãe é flor ou pai é um lobo jardineiro Então ela é uma planta carnívora Que me engole e encheu Ela nem sabe se você torna o meu dinheiro Leva minha liberdade Me botou num cativeiro cinco estrelas Eu sabia, eu tinha certeza, eu dizia Me prende mais que tá maneiro Ganhei uma linda boneca Eu vou cuidar com muito zelo Jogo baixo, muito baixo Pôs minha tag no brindido Garinha de anjo Fogo de diabo Garinha de anjo Fogo de diabo Garinha de anjo Vem deixar vendido De uma barbinha rabiscada no céu adi Se inscreva no canal e ative o sininho